Intercâmbio, eu acredito que seja uma palavra que estaria admitindo que eu teria alguma coisa a passar para o outro lado. Eu acredito que eu tenho zero a passar para o outro lado. O outro lado tem tudo a passar. O presidente do instituto que eu trabalhei, o doutor Dale Palmer, na história anterior, eu acabei em 2001 saindo da escola politécnica e indo para os Estados Unidos para trabalhar 10 anos fazendo só isso aí. E trabalhando em cima dessa comunicação eletrônica e montando e testando equipamentos e tentando avançar e os resultados foram extraordinários. E ele dizia o seguinte, a gente fazia perguntas e eu tentava pegar as respostas e nunca obtivemos resposta a nenhuma pergunta quando a pergunta envolvia algum aspecto técnico. Então ele dizia o seguinte, olha, existe uma regra. A regra é a seguinte, nós confirmamos que essa regra é um fato. É tanto que eu chamo de Palmer's Rule, que é a regra do Mr. Palmer. E se você faz uma pergunta técnica de um assunto, ele não responde. Mas se você tem a ideia e pede para confirmar, se a ideia for correta, eles vão confirmar. Mas eles não vão te dar a ideia. É preciso que você, no seu atual estágio e naquilo que você é capaz com a sua percepção não física de captar, você tenha a ideia. Porque se tiver, digamos assim, no seu destino, na sua capacidade individual de buscar essa informação, no local onde a sua informação está, você vai receber a informação. E você dizia, isso aqui é assim? E aí você vai ter a confirmação que é. Então isso aconteceu. Todas as vezes que eu tive uma grande ideia sobre uma coisa, eu pergunto, ah, mas isso é assim, né? Aí vinha a informação. Está correto. Isso é assim. Então isso eu consegui confirmar. Quer dizer, aí você diz, ah, então se você perguntar dez coisas, não. Se você começar a perguntar, muito não vem resposta de nada. Quer dizer, as pessoas que estão me observando nessas realidades, elas leem a sua mente. Então não existe essa ideia de você bolar uma estratégia para enganar um cara que lê a sua mente. Seria um paradoxo. Você não tem como fazer isso porque qualquer coisa que você bole de antemão já está sendo vista. E aí você me pergunta, bom, nós vamos diferenciar as pessoas não físicas das pessoas não, dos indivíduos não materiais. Eu já não uso mais o termo espírito. Eu uso o termo NOPE, eu termo o nome. As comunicações das NOPE são mundanas. As que estão em volta de onde você está, elas estão se preocupando. Tem comunicações que eu percebo as NOPE conversando sobre jogo de futebol. No Rio de Janeiro, quando eu gravava, várias vezes peguei NOPE conversando sobre jogo de futebol que ainda iria acontecer. Ou que já aconteceu, quer dizer, porque há uma variação temporal aí. E já quando você pega as NOPE, os nomes que são os indivíduos não materiais, já não há basicamente nenhuma informação que você identifique como relativa ao mundo físico, à minha volta. Quer dizer, a gente já tem informações aí ou coisas que você, ou são às vezes, muitas vezes sem nexo, ou são coisas que você não compreende e são em número muito reduzido e vozes que são mais fracas e têm uma entonação diferente. Você reconhece, quando é uma voz de uma NOPE, quando é uma voz de um indivíduo não material, há uma diferença, inclusive, nos processos de recepção. Eu não recebo, não tenho essa informação religiosa. Quer dizer, como eu não tenho essa informação, eu estudei as religiões todas para buscar informações para teoria, mas não, ao contrário, fui me filiando e me desfiliando das coisas das religiões todas. E hoje eu estou arreligioso, quer dizer, eu estou fora dessas religiões. Então, todas as vezes que eu percebi que as NOMES se manifestaram, foi no intuito de tentar que eu seguisse um caminho de entendimento do homoísmo, não se preocupando com as técnicas de comunicação. É como se esses indivíduos não se preocupassem com a comunicação, com a passagem de informações. O que eles desejam é o betterment of mankind, quer dizer, o melhoramento da humanidade. Então, eu noto que a ideia do homoísmo floresceu na minha mente por causa da percepção dessas comunicações com as NOMES, que são frases muito curtas, mas muito significativas. Por exemplo, o badalar do sino harmonioso. Então, você ouve uma frase dessa, você está vendo que a pessoa que está falando uma coisa dessa, na realidade ele não fala. A pessoa mental, ele emitiu esse pensamento, que eu chamo de frasum, e ele vai lá e chega como um fenômeno perceptual que eu consigo perceber. Olha, o badalar de um sino harmonioso, bom, é porque será que existem sinos não harmoniosos, ou porque ele está ouvindo, ou ele quer dizer que isso é importante, a harmonia daquilo que você faz. Então, esse é um exemplo de como podem ser as comunicações desse teor. E as comunicações não correspondem ao que as religiões afirmam do ponto de vista da minha percepção. Quer dizer, a impressão que dá é que nessas regiões a religião é universal. O objetivo da comunicação, afinal, não é a comunicação eletrônica. A comunicação eletrônica vai acontecer que essas materialistas queiram ou não. É só uma questão de tempo, esses equipamentos vão ser desenvolvidos, baseados na minha teoria ou a de qualquer outro, porque a teoria presente materialista vai desaparecer. É só uma questão de tempo para as teorias não físicas, as teorias que mostram as realidades não físicas, tomarem conta do mundo científico. É só uma questão de tempo. Quando isso acontecer, os projetos vão acontecer dos equipamentos, e a comunicação vai se dar. Ora, e a partir daí? A partir daí a gente volta ao estágio que nós estamos, as pessoas precisam se entender. Então o objetivo final é o homoísmo. Então eu me tornei um religioso, um ar religioso, porque eu tenho interesse em todas as religiões, todas as filosofias. O Alcorão me ensinou muita coisa. O Alcorão tem uma surada que mostra que existem sete realidades. No meu novo modelo científico, você vê com clareza que existem sete realidades. Essas realidades eu mostro quais são, como elas interagem, o que são e tal. Ora, como é que o Alcorão mostra isso? Não tem isso em outros livros. Já outros livros, a Bíblia tem várias passagens que têm a ver com a teoria. Só que são pedacinhos que estão aqui e ali. Você lê as obras de Blavatsky, se lê as obras de Petro Baldi, que eu conheço todas, você em cada uma delas, a grande síntese tem várias coisas que mostram. A interação do sistema com o antissistema, eu coloquei na minha teoria de uma outra forma, mais ampla. As teorias de Blavatsky, Luís e Semvel, várias coisas estão incorporadas ali. Então qual foi o objetivo dessa teoria? Pegar esse conhecimento, pinçar esse conhecimento, está espalhado em todas as filosofias, todas as religiões, e jogar numa teoria científica, que os cientistas possam checar e comprovar, e usar essa modelagem para explicar todos os fenômenos, que acontecem não só a comunicação eletrônica, como todos. Eu não preciso mais do termo paranormal, você tem simplesmente fenômenos não físicos sobre o físico. Quer dizer, coisa não física sobre o físico. Não é paranormal, é normal. Acontece em todas as realidades não físicas, para que o termo paranormal? Paranormal dá a impressão que não é normal, mas eles são normais. As pessoas não físicas agem sobre o mundo físico normalmente, não paranormalmente. Agora, o fato de não poder ser reproduzido a seu bel prazer, não quer dizer que não esteja sendo reproduzido toda hora. Está sendo reproduzido toda hora, só que não é para quem quer observar com o intuito de provar que não existe, que é o que os materialistas querem fazer. Querem sempre explicar um fenômeno não físico sobre o físico como uma coisa material. Não vão conseguir nunca, porque as realidades reais, por importante, não são físicas, são não físicas. Então, nós estamos num ponto da história onde é fundamental que a física se transforme em física das realidades invisíveis e com um subconjunto minúsculo, diga-se de passagem, que é a física dessa realidade. Por isso, o meu novo livro chama-se Einstein's True Lion, que o Einstein disse em uma das conferências dele que da física nós conhecemos o rabo do leão. Então, o meu livro Einstein's True Lion, quer dizer, o verdadeiro leão do Einstein, eu digo, olha, aqui o rabo do leão é o que vocês materialistas sabem da física. Essa física quântica incompleta, incorreta, que vocês estão pegando a matemática e transformando aí em uma religião, uma nova religião materialista da física. Mas a física real é a física das realidades não físicas, que é o resto do leão do Einstein. O Einstein sabia disso. Ele sabia que o que ele estava se notando, se estudando, era uma coisa minúscula comparada ao que existe. E o que existe, na minha humilde opinião, são conhecimentos de física das realidades não físicas gigantescos. E esse conhecimento, em algum momento, os físicos vão ter que, de maneira fascinante, estudarem, ensinarem. Agora, o que eles precisam? Eles são pessoas muito inteligentes, os materialistas são muito inteligentes. Muito inteligentes. Não são pessoas que você pode enganar com uma estupidez qualquer. Ah, existe espírito. Não é assim que se convence o materialismo. Ele é um cara inteligente demais. Ele precisa de uma teoria. Ele precisa de um modelo, algo que ele possa compreender cientificamente e comprovar na fenomenologia. Então, se você tiver a fenomenologia das vozes, com circuitos eletrônicos, que as vozes estão ali, ele, na sua casa, pode pegar os equipamentos e fazer contato com parentes dele que deixaram a matéria, como foi o caso do Collins. Como é que a pesquisa se desenvolveu no mundo? O chefe da editora inglesa estava assistindo uma feira de livros em Frankfurt quando o Konstantin Haldiv, que foi o autor do livro, que foi traduzido para o inglês com o título de Breakthrough, chamado Colin Smith, essa pessoa é o Colin Smith, eu estou, inclusive, em contato com ele por e-mail, porque eu comprei uma obra com ele aí. Ele está bem, está na Inglaterra ainda. E ele viu essa obra do Haldiv e traduziu para o inglês com o título de Breakthrough. E como é que... ele não acreditava em nada. Então, ele fez uma gravação no hotel lá, porque comprou um gravador novo, fez uma gravação no hotel, e a frase que ele obteve foi da mãe dele dizendo meu filho, abra a porta. Então, quando ele reconheceu a voz da mãe dele, ele viu que o fenômeno tinha a possibilidade de ser real. Foi, então, ele tomou a decisão de levar o livro do Haldiv para os Estados Unidos e foi traduzido com o título de Breakthrough. E esse livro do Haldiv foi o livro que mostrou para o mundo de literatura inglesa, de língua inglesa, que é a ciência de hoje, o que existia o fenômeno das vozes, porque até então é totalmente ignorado. Ora, a partir daí, a coisa se desenvolveu no mundo. Mas o materialismo é temeroso demais disso aí. Então, às vezes em que eu tentei falar isso em meios acadêmicos, eu fui, basicamente, não jogaram coisas em mim porque não tinham na mão, entendeu, para jogar. Porque o choque é muito grande, porque você imagina para um cientista de renome, que está ali ganhando o seu dinheiro, fazendo aquele trabalho, admitindo que não há nenhuma realidade não física, vem uma teoria, um conhecimento que diz, olha, se isso estiver certo, tudo o que eu sei está errado. Isso é um golpe muito grande no ego desse indivíduo. Ele não vai ter, assim, de uma hora para outra, essa bondade gigantesca de abandonar o materialismo dele, o status dele, tudo o que ele é, para aceitar isso. Então, por isso eu não parti para o caminho de usar a fenomenologia para provar. Agora, a teoria vai permitir o projeto de equipamentos, esses equipamentos vão ser espalhados, as pessoas vão montar e vão testar, e aí é uma questão de tempo, porque, como o Lincoln dizia, o materialismo está escondendo a verdade da massa, mas você pode esconder a verdade de toda a verdade de parte da massa todo o tempo. Você pode esconder toda a verdade de parte da massa todo o tempo, mas você não pode esconder toda a verdade da massa todo o tempo. Quer dizer, em algum momento essa verdade vai vir à tona, é só uma questão de tempo. Então, resumindo, a teoria nova vai mostrar, tirar essa ideia de esoterismo, de desconhecimento, de termos que não são científicos, elimina tudo isso aí. Nós não precisamos mais de astral, de esotérico, de espírito, de espiritualidade, não precisa de nada disso. Nós temos termos científicos nessa nova teoria para tudo isso aí. E aí a ciência, se tiver interessada, se o cientista tiver interessado, ele pode usar esses termos, conversarem entre si e discutirem os equipamentos para a comunicação eletrônica. Porque é fato que qualquer um desses cientistas que abriu seu coração e sua mente para a experimentação, projetar o equipamento adequado e fizer a comunicação, ele vai conseguir resultado e vai ter que adaptar esses resultados àquilo que ele acredita. Isso é o atual status da coisa. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL